Senhoras e Meus Senhores Aqui não há desamor, exceto do trabalhador, o bairro vai começar Senhoras e Meus Senhores, batem certos os pezinhos como bate este tambor Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos vai-se embora o mandador Vai-se embora o mandador Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres Foi nem seca caia o chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu sou de outra condição Eu sou de outra condição De velhas casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares Para que servem essas casas, a não ser para o senhor e o viver da especulação Quem governa faz taba rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação E assim se faz Portugal Uns vão bem, outros mal Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Foi nem seca caia o chão Foi nem seca caia o chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Que eu sou de outra condição Tanta gente sem trabalho Não tem pão, nem tem sardinha E nem tem onde morar Do frio faz agasalho Que a gente está tão magrinha Da fome que anda a rapar O governo dá solução Manda aos pobres, imigrários, imigrantes Que regressaram Mas com tanto desemprego Os ricos podem voltar Porque nunca trabalharam E assim se faz Portugal Uns vão bem e outros mal Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Vai lá como tu quiseres Folha seca cai ao chão Folha seca cai ao chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Que eu sou de outra condição Que eu sou de outra condição E como pode outro alguém Tendo interesses tão diferentes Governar trabalhadores Se aquele que vive bem Vivendo dos seus serventes Têm diferentes valores Não nos venham com cantigas Não cantamos para esquecer Nós cantamos para lembrar Que só muda esta vida Quando tiver o poder O que vive a trabalhar Segura bem o teu par Que o baile vai terminar Faz lá como tu quiseres Faz lá como tu quiseres Faz lá como tu quiseres Folha seca cai ao chão Folha seca cai ao chão Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Eu não quero o que tu queres Que eu sou de outra condição Que eu sou de outra condição Música